MÚSICA Fala aí galera, beleza? E que nada, eu volto com mais um vídeo, dessa vez com continuação do Detonado Spec Ops The Line. Bom pessoal, é o seguinte né, estou com problemas aqui no meu microfone, então caso a gravação esteja com algum chiado ou falhando minha voz, isso é culpa do microfone tá, eu creio que na próxima gravação meu microfone já estará um novo né, eu já terei comprado um novo, mas essa gravação eu vou fazer o máximo possível pra não sair bugada né, vou tentar que não bugar ela. É o seguinte, eu não vou comprar outro microfone agora porque eu tô sem dinheiro cara, eu voltei galera, tô de volta aqui depois da interrupção, vamos lá então continuar aqui com o Detonado. Estou meio gripado, minha garganta está com a voz diferente né, então, I'm sorry man. Bom, vamos lá galera, essa parte aqui é muito interessante, é uma parte muito complexa né, que agora a gente vai meter bala em todo mundo, vai matar geral. Nessa matança vai morrer alguns civis né, que a gente vai se arrepender no final do game né. Eu não vou dar tanto spoiler assim, mas é o seguinte, a gente vai pegar umas armas muito alucinantes, destruir tudo, e no meio desses exércitos da Terry Terry vai estar alguns civis que a gente não vai saber que a gente tava matando né. Esse jogo é bem complexa a história dele, é bem difícil, mas é foda. Beleza, a gente vai jogar aquele tal de fósforo branco né, que vocês lembram aí cara, galera, aquele bagulho que o céu ficou azul, incendiou tudo, pá né. Então vamos lá galera, é o seguinte, é só montar aqui no notebook o bagulho, pá, bem simples não. Aí primeiro vai lançar essa camerazinha aí ó, e agora a gente vai começar a matança ó, beleza. Olha lá ó, você mexe com o WASD e atira com o mouse 1. Beleza. Aí você vai destruindo tudo aí galera, o que tiver pra destruir você destrói ó. E vai aparecendo ali alguns negócios pra destruir, você vai atacando o fósforo branco, e assim vai destruindo tudo ó. Ali embaixo dá pra ver alguns homens né. Ó, tem um carro de... Beleza. Ó, destrói aqui os alvos que ele está falando pra destruir. Aê mano. E assim vai destruindo tudo ó, o fósforo branco é uma arma muito poderosa. Quando sim possível vocês pesquisem aí no Google, até no Wikipédia, que vocês vão ver o que é fósforo branco. É uma arma filha da puta do exército. Vamos ver ó. Preio aqui o carinha de RPG. Ele saiu do local né. Já era mano. Beleza. Ó, aí tem esse monte de pessoal aqui, é agora que eu falo pra vocês. Vamos lá, ready, ready. Destruir aqui então. Tem algumas coisas que a gente faz, que vão se arrepender galera. Vocês vão ver porquê ó. Beleza, destruímos tudo ó. Acabou. Beleza. Você viu que simples né. Só você pegar a câmera, mirar, atirar e pá, destruir tudo. Beleza, isso parecia ser fácil né. Foi fácil. Como eu disse pra vocês, o fósforo branco incendiou tudo. Então agora vamos descer lá e ver o que a destruição do fósforo branco causou né. Vamos lá. Aqui tá a destruição ó. Todo mundo queimado, sem perna. Tá aí ó. Ó o cara véi, todo derretido. Ó. Essa parte que é feia mano. Tá meio pesada essa parte né. Vai ter alguns cadáveres jogados no chão. Gente se rastejando pra lá e pra cá. E esse fósforo branco cara, o bagulho é foda mano. Incendeia tudo. Ó. Todo mundo morto, não tem nenhum sobrevivente ó. Esse aqui parece tá vivo. Morreu também. Sobrou ninguém. Incendiou os Hummers, incendiou os... Tudo, tudo, tudo cara. E agora aí que eu disse pra vocês a parte que faz a gente se arrepender né. Não aqui, é mais pra frente é claro. Não aqui, é mais pra frente. Não aqui, é mais pra frente. Where did they come from? There's no camp here They took them from the nest That hotel back at the storm walk? No, no, no Those couldn't be the safes that got kidnapped It's not possible Yeah, it is That's why both stormed this place He didn't want the camp He was trying to rescue his people This is true Oh! I think it's still right there What is it? E o que você está fazendo? Ele está fazendo isso! 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 Nós precisamos continuar. O que? A enforcement da sua vez estará aqui. Nós precisamos continuar. Mas, Walker... Você não vai fazer esses bambos pagarem por aquilo que eles fizeram. Agora, você está comendo ou não? Bom, é isso! Como eu disse para vocês, teria uma parte que a gente iria se arrepender profundamente, eternamente. Foi isso, né? A gente fez um erro aí, né? A gente atacou um acampamento de civis. A gente achou que o exército ali era inimigo, mas na verdade eles estavam protegendo os civis, né? E a gente antes mesmo de perguntar... Quer dizer, a gente atacou e depois perguntou, né? A gente primeiro mata e depois pergunta. Vixe, agora ela fodeu! Puta que pariu, né? Beleza! Tô quase me fodendo aqui. Certo! Opa! Cobertura, cobertura. Parece que tem sniper. Não, é lá em cima. Puta que pariu. Meteu os headshots aqui, mano. Nesse cara pra... Beleza! Os tiros estão vindo tudo lá de cima. Puta que pariu. Beleza! Tô quase me fodendo aqui. Vou carregar. Os tiros estão vindo tudo lá de cima daqueles filha da mãe. Beleza! Invadindo! Minha target! É a minha arma! O que é? Confira! 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 Eu lembro de Call of Duty, nossa. Continue pushing! Pegar aqui as munição, pá! Vamos conseguir... Eita, pega! Pega! Nossa! Nossa! Ficou o boné do cara pendurado. Ai, caralho! Ai, caralho! Eita, porra, mano! Quase tomei no cu aqui agora. Caramba, mano! Porra, cadê a cobertura, hein, mano? Caramba, não deixe ele! Eles estão no lado! Estão no lado! Estão em cima! Eita, pega, velho! Nossa! Achei que eu ia morrer agora. Olha o tamanho desse pé! Uma perna, né? Vamo, 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 vamo! Vai, desce, desce e regaça tudo lá embaixo. Cala com o seu espelho da mão. Olha o cara de doze ali. Ai, caralho! Tá limpo. Clear. Ai, caralho, mano. Tô indo muito na linha de frente, mano. Aí, velho! Nossa, acabou até a munição aqui. Ai, ai, ai. Vai! Ô, gastação de tiro. Ô, mira boa, hein, mano. Ah, pega, cara. Acabou agora. Vou pegar aqui as munição, hein. Caramba, velho. Não tem munição dessa... M4. Deixa eu ver aqui. Putz, não tem munição? Vamo subir, então. Vamo lá. Certo, chegando, vamo ver aqui, o que que tem aqui. Também não tem munição, não tem nada. Vamo ver o que nós achamos agora, né. Por aquela chacina toda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Olha essa. É a diga. Os... Conrad's command team I know these men Listen No better than I did I promise you that He knows we're here I could not inspire them They let a mutiny Foolish in a place like this I don't blame them They did what they thought necessary My order was to be maintained An example I had to be made Colonel I'm Captain Walker Captain Walker Yes, I remember you Kabul, I think it was It performed adequately Under the circumstances Colonel, please What's going on here? Survival, Captain Plain and simple Everything is teetering On the edge of everything But this you already know The rest you'll have to see for yourself Welcome to Dubai, gentlemen Now, step on Captain What's going on, Walker? We were wrong Radio man ain't running Dubai He's just a lackey Me It's Conrad He did it All of it Okay So what do we do? We play along Now Well, guys So, guys, that's it The guys here They made another Shacina with the soldiers That made a motin The people who saw In the legend They made a motin E o cara acabou matando todos Apagar aqui as velas Que isso Pegou uma bandeira Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe aquele seu like, aquele seu favorito Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo gameplay comentado aí no canal Falou, fui nessa, fui, abraço, tchau